O Brasil registrou 263 mortes decorrentes do coronavírus nas últimas 24 horas, segundo informações do Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da doença no país chegou a 7.288. E no meio de tudo isso, de milhares de mortos, advogados do ex-ministro da Justiça abrem mão do sigilo do depoimento de Moro à Polícia Federal, que já tem novo diretor, inclusive. Bolsonaro nomeia delegado Rolando de Souza para o comando da PF, Nomeação ocorre após o ministro do STF barrar a indicação de Alexandre Ramagem, amigo dos filhos de Bolsonaro, para a chefia da Polícia Federal. Rolando era subordinado de Ramagem na ABIN. E o seu primeiro ato, a sua primeira missão em frente à Polícia Federal, foi mudar o comando da Superintendência da Polícia Federal do Rio. Justamente, o foco maior do interesse do presidente Bolsonaro e que, inclusive, gerou atritos entre ele e o ministro Sérgio Moro. Daí, então, é todo o começo da confusão. E, ao que tudo indica, as mudanças já aconteceram, né? Ainda não foi oficializada, mas é dada como certa nos bastidores da Polícia Federal. Aqui em São Paulo, Dória decretou que, a partir do dia 7 de maio, quinta-feira agora, a utilização de máscaras passa a ser obrigatória em todo o estado de São Paulo. Festas são registradas em Avaré e vai fazendo os vítimas, né? Os infectados do Covid-19, inclusive com óbitos. Vereadores se reuniram na noite de ontem para definir detalhes sobre o projeto da Farra das Gratificações, que será votado na próxima sexta-feira. A Caixa Econômica Federal de Avaré registrou filas com mais de 2 mil pessoas entre 2 da manhã e 4 da tarde de ontem, segunda-feira. Dois pacientes confirmados com coronavírus receberam alta em Avaré, um homem e uma mulher. Foram recepcionados e homenageados por familiares e profissionais da saúde e, felizmente, passam bem. 7 horas e 9 minutos, este é o Papo Reto e eu sou o Vander. Essa é a Jovem Pan, um bom dia para a Manduri, onde ficam os nossos transmissores e de lá sai o som da Pan para Avaré e todo o sudoeste paulisto e também o norte do Paraná. Um milhão de pessoas e orelha em pé na Pan, com olhos e ouvidos no Facebook, Papo Reto Jovem Pan e também no canal do YouTube Jovem Pan Avaré. Você se inscreve, deixa seu like e vai ser sempre notificado quando a gente entrar no ar com o programa. Baixe o aplicativo da Jovem Pan, leve a programação da Jovem Pan e ouça o Papo Reto em qualquer lugar do planeta. O nosso WhatsApp é o 99811 1021. Um bom dia para o AutoPosto Panemão, Confiança Pet Shop, Pinheirão Supermercados, Cacique Materiais de Construção, 9 lojas em toda a região, HP Agrícola, Olambra e Itacoaritua e também a Jatobal Usina de Tratamento de Madeiras. Em Avaré Confiança, faça sua compra pelo aplicativo Confiança Pet Shop. Confiança Pet Shop tem tudo no mesmo lugar, clínica veterinária, banho e tosa e a Confiança está vendendo tanto pelo aplicativo quanto pelo WhatsApp. 99771 6988 99771 6988. São 7 horas e 10 minutos. Wagner Bertoli já está por aqui para o seu destaque, para o seu bom dia. Hoje o Wagner em Home Office. Wagner, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vander, bom dia, Vitor, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. O destaque hoje é o decreto aí que saiu do governador em relação à necessidade da utilização de máscara por todos no estado de São Paulo a partir do dia 7. Bom dia.